Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Dom Conejo, pra quem não me conhece, satisfação. Esse aqui é mais um vídeo pro... não tem nome ainda, talvez um cafezinho com o Dom. Queria tocar uma ideia com vocês hoje sobre impaciência, velho. Não sei porquê, ficamos mais apressados, né? Culpa da tecnologia, culpa disso aqui mesmo. A gente tá com muita velocidade de informação, mensagens instantâneas. Tudo virou miojo agora, né? Tô ligado que a rapaziada que me acompanha é um público jovem. Mas eu tenho 34 anos, eu sou da época que eu tinha que ligar pro teu amigo, esperar ele chegar em casa, passar lá, tudo tinha mais calma. E tempos modernos, acho que essa comunicação ficou boa também. Hoje eu posso ligar uma câmera aqui e fazer um vídeo com vocês. Coisa que antigamente não era tão simples, né? A gente tá mal acostumado, tudo ficou muito rápido. E a vida, às vezes, nosso dia a dia, precisa de mais paciência. Eu só suspeito. Outro dia, eu tava na fila do mercado, tava pagando com cartão. Vem um cara, assim, bem rápido aqui, já tentando me atropelar, com dinheiro na mão. Pra tentar, tipo, sei lá, furar na cara dura ali a minha vez, porque ele tava com dinheiro, seria mais rápido. O caixa foi gente boa. Não deu atenção pra ele e esperou eu fazer meu pagamento, certo? Ele virou pra nós e falou assim... Hoje em dia todo mundo quer cartão pra tudo? O outro rapaz ali foi pagar um chiclete com cartão. Aí eu virei pra ele e falei... Paciência é bom. Aí ele virou assim e disse... É, mas tudo tem limite, tudo tem limite. Eu falei assim... É, cara, mas todo mundo tem seus direitos também. A gente tem que saber respeitar. Eu vi aquela situação ali. Eu percebi que, tipo, pô, velho... Não vou conseguir mudar a cabeça desse cara. Eu vejo muito isso no trânsito hoje em dia. Em tudo que é lado, velho. E a gente tá esquecendo do poder de respirar. Esses tempos aí eu aprendi com a minha namorada. Uma técnica que ela viu no yoga. Em algum momento tu tá mais aflito, os pensamentos tão vindo mais rápidos. Tu precisa se acalmar. Tu tá sentindo uma adrenalina por alguma coisa. Um conflito. Inspira por cinco segundos. E solta por cinco. E faz isso três vezes. Mas com calma, sabe? Muda a tua situação. Muda a tua mente. Oxigena teu corpo, tua circulação. Tu fica mais tranquilo. Tudo entra mais em harmonia. Tu vira senhor do teu tempo. Porque o tempo é uma ilusão. Ele não existe. A gente dá o sentido pra ele. Alguém inventou o relógio uma hora. Dica do Netflix. Quanto tempo tem o tempo? Assiste esse documentário. Eles explicam desde quando o ser humano começou a ter esse conceito de tempo. De dia e noite. Semanas, meses, relógio. E como tudo mudou. Como tá tudo mais compartimentado. Como tá tudo mais espremido. Por isso que todo mundo tá achando que o tempo tá passando mais rápido. É a nossa percepção que tá mudando. Então se a nossa percepção muda o tempo todo. Vamos mudar ela ao nosso favor. A gente não é computador, galera. A nossa mente, o nosso corpo tem o seu tempo. Tem o nosso tempo, mas tudo no tempo de Deus. Eu acredito nisso. Estratégia. Pro que tu quer alcançar. Tudo vai dar certo. Isso aí, rapaziada. É só um papo descontraído aqui. Um cafezinho com o Dom. Deem aí seu comentário. Uma sugestão pro nome desse quadro agora. Sempre aquele papo de jogador cara. Aquela ideia sadia. Sempre buscando uma positividade. Uma evolução. Contar uma história do meu dia a dia. Vamos compartilhar a evolução, rapaziada. Certo? Deixem seu like aí no vídeo. Se inscrevam no canal. E é isso aí. O jogo não para. Só evolui. E é isso aí.